Nesses 17 anos de visagismo, Philip Howell, uma coisa que sempre surge quando nós perguntamos para a pessoa, o cliente, o que ela quer. É o desejo do poder, de ter uma imagem poderosa. E o que quer dizer poder? O poder tem muitas faces. Não é simplesmente você ser forte, não é só isso. Poder tem relação com atração. E atração tem relação com a beleza, o belo. Porque o belo é a expressão de qualidades inerentes ou reais, verdadeiras, de uma pessoa, expressas na imagem. E quando você faz isso, você atrai a pessoa, as outras pessoas para você. Você cria atração. Atração não é só atração sexual. Como normalmente se fala, uma mulher atraente é uma mulher que é sexualmente ou sensualmente atraente. Atraente quer dizer atrair as pessoas para si. E isso é um poder. Isso é o poder. E você pode atrair de diversas maneiras. Realmente você pode ter uma personalidade forte que estimula as pessoas para que elas queiram estar próximas a você, de seguir você. Ou você pode criar uma imagem que expressa algo que é extremamente atraente. Por exemplo, criatividade. Ou conhecimento. Conhecimento é atraente e traz poder. Criatividade é atraente e traz poder. Sensualidade é atraente e traz poder. E, surpreendentemente, a leveza, a delicadeza, também é atraente e traz poder. Então, você tem como ser atraente de diversas maneiras. E seu cliente tem como ser atraente de diversas maneiras. Não é só uma coisa que vai ser atraente. Não é só aquela imagem que a pessoa levanta o queixo e tem a atitude que vai expressar poder. É muito mais do que isso. Mas envolve autoconfiança e autoestima. Que são absolutamente necessárias para que você possa expressar poder. Não é só uma coisa que vai ser atraente de diversas maneiras. Não é só uma coisa que vai ser atraente de diversas maneiras.